Queridos, eu fiz aqui um apanhado de funções extras, funções que ficam, como disse antes pra você, à margem das principais que são as vistas até então. Os hidrocarbonetos, as oxigenadas e as funções nitrogenadas. Essas funções que vocês têm aqui nesse mapinha mental, elas são funções que aparecem apenas a nível de identificação e algumas delas assim de forma muito, mas muito rara mesmo. Portanto, não se preocupem muito com elas, tipo a nomenclatura, que eu vou passar apenas pra dar mais robustez aqui ao seu mapa mental. Entretanto, se preocupem apenas em saber identificá-las, que provavelmente vai ser a única tarefa que você encontre nas provas quando abordam, por alguma eventualidade, quando, né... Queridos, as demais funções orgânicas não têm a importância de uma função nitrogenada ou oxigenada ou até então hidrocarboneto. Essas funções são funções que ficam à margem destas outras e as provas só cobram sua identificação. Portanto, eu trouxe aqui a identificação e, para botar um temperinho ali, coloquei algumas amostras de nomenclatura. Reitero, não se preocupem muito com isso, apenas se preocupem em saber identificá-las. Começamos, então, com as funções dialogênios, que são essas dentre as funções extras, pensemos assim, talvez sejam as mais populares, mas também não aparecem tanto assim, não. Então, chamamos de aletos orgânicos. Toda e qualquer função orgânica que possua um halogênio, então esse X aqui é, obviamente, de halogênio, tá? Ó, vou colocar aqui pra você, ó. Halogênio... Ô, professor, não me xingue, mas eu acabei de esquecer quem diabos são os halogênios. Queridos, os halogênios são elementos que ficam na família 17. Então, é um halogênio ligado a um radical de carbono. Tendo um halogênio ligado a um radical de carbono, você tem um haleto orgânico. A URDS já chamou o haleto de halogeneto. Haleto de halogeneto. Porque trocou o sufixo, e quando eles ficam íons, eles terminam em eto, por não terem oxigênio, né? Então, eles chamaram assim. Mas é muito mais comum chamar de haleto qualquer composto que possua halogênio. Tudo bem? Bom, como é que eu dou nome? Bah, é super fácil. Você vai usar aqui a regrinha de cadeia principal, dessa forma. Você vai numerar a cadeia. É intuitivo demais, ó. Um, dois, três e quatro. E você vai escrever onde diabos está ali o halogênio. Tá no carbono dois? Dois cloro. E aí você coloca o nome da cadeia. Bu-tan-no. Dessa maneira. Certo? Uma observação especial aqui nos halogênios, que já apareceu, talvez seja legal você saber, que é o seguinte, ó. Se o halogênio estiver ligado a um aromático, você chama ele de haleto de arila. De arila. Se estiver ligado a um radical não aromático, de cadeia aberta, você chama de alquila. Haleto de alquila. Isso é legal saber porque a URGS uma vez cobrou isso há muito tempo atrás e atrapalhou um pouco os alunos, os estudantes. Logo, é legal você trazer, assim, esse background de que tudo que tem arila aromático pode ser referido como sendo algo de arila. Tá? Então, cuidem disso. Talvez seja alguma coisa interessante. Depois dos aletos orgânicos, nós teremos os... Deixa eu seguir a sequência do livro. Tio compostos. Vamos para os tio compostos. Tio compostos. Esse tio que você tem aqui em cima, ó, tio, ali, ó, esse tio, ele é um tio relativo ao enxofre. Enxofre. Tá? Então, sempre que houver tio na orgânica, o prefixo tio, vem antes da palavra prefixo, você está fazendo alguma relação com o enxofre. É isso que você está fazendo. Então, como é que se identifica? Ó, tem que ter enxofre, não importa onde, não importa em que lugar, mas enxofre ligado a um radical carbônico. Aqui você tem um radical carbônico, assim, você tem um tio composto. Só isso. O enxofre pode estar no meio, pode estar nas pontas, pode estar em qualquer lugar. Claro, desde que tem enxofre e você tem ali um carbono, só enxofre, sem os oxigênios, evidentemente, você tem um tio composto. É interessante salientar que o enxofre está na mesma família do oxigênio. E vamos pensar na premissa que a palavra família nos traz. Família indica um conjunto, obviamente, de indivíduos com características semelhantes. E na química é assim também. Elementos que se encontram numa mesma família apresentam características semelhantes. Mas, deste modo, o que acontece? Se o oxigênio faz álcoois, faz éteres, faz cetonas, o enxofre, tecnicamente, pode fazer coisas bem parecidas. Olha que engraçado. Se isso aqui fosse um oxigênio, ao invés de um enxofre, você chamaria de álcool, né? Seria um butan-2-ol. Bom, agora, como é um enxofre, tá vendo? Você vai ter um... Olha que engraçado o nome, vai ser muito parecido. A cadeia principal é esta, assim. São quatro carbonos. Dois, três, quatro, assim. E no carbono dois, você tem o tio composto. Então, você vai chamar de butan-2-tiol. Ao invés de chamar de ol, apenas, como butanol, você vai chamar de butan-2-tiol. Olha isso. Tá? Assim. Tudo bem? Então, é bem fácil mesmo, bem simples. Fiquem tranquilos. Duvido que você vai ter dificuldade. E uma coisa que é interessante, tá, pessoal? Eu, sinceramente, nunca vi isso aparecer, assim, em termos de nomenclatura. Então, fiquem sossegados. Se aparecer, vai ser muito perceptível pelo tiol. Porque sempre que tem esse tio, tio, sempre tá falando de enxofre, tio composto. E assim por diante. Certo? Sais orgânicos, acredito que sejam os próximos, isso? Isso, sais orgânicos. Sais orgânicos também são comuns na parte de química que trabalha com os sabões, que é a parte de bioquímica. Então, lá você vai encontrar alguma coisinha que outra com sal orgânico. Mas, como a própria palavra diz, são sais, ou seja, compostos iônicos, oriundos da química orgânica. Como isso é possível? Ora, se você tem um cátion de metal, evidentemente, ligado a um radical orgânico, você tem um composto iônico oriundo da orgânica. Logo, você tem um sal orgânico. Sal da orgânica. Isso acontece muito com as carboxilas. Porque as carboxilas, elas, por virem de ácidos carboxílicos, elas ionizam o hidrogênio e ficam ânimos. Deste modo, elas podem encontrar cátions e formar uma ligação iônica, como você está vendo aqui. Então, o que é um sal orgânico? É bem fácil. Basta você enxergar um metal ligado. Pronto. Metal ligado a carbono, sal orgânico. A não ser que você tenha uma ligação de organo metálico, que é algo super complexo e foge do escopo do nosso estudo. Na química orgânica básica, que se você tiver um metal ligado a carbono, querido, sal orgânico. Porque você vai estar formando uma ligação iônica. E vai formar um salzinho. Deste modo, sal orgânico. Os mais comuns são estes aqui que eu estou mostrando pra você. Onde você tem lá o carboxilato, que é o radical oriundo da carboxila. Isso aqui, né? Veja, antigamente, anteriormente, não antigamente, o que você tinha aqui no lugar, digamos assim, do sódio era um hidrogênio. E aí você chamaria isso de ácido carboxílico. Sim ou não? Então, quando esse hidrogênio foi arrancado e foi liberado, ele acabou formando aqui um COO-. E esse COO- é capaz de atrair, por exemplo, cátion de metais, formando um sal orgânico. Então, sais orgânicos são compostos assim, que possuem metais ligados a radicais de carbono. Tem que ter metal. Se não tiver metal, não é sal orgânico. A não ser, é claro, que, lembrem, né? A gente já conversou sobre, que tem um cara sorrateiro que atrapalha o pessoal aqui, os estudantes de química, que é o bendito amônio. O amônio é chato pra caramba. E pode aparecer também, pode gerar um salzinho orgânico, porque ele faz as vezes de um metal, já conversamos sobre isso. Nomenclatura deve ser horrível? Não, querido, dá uma barbada. Veja, se isso aqui fosse um hidrogênio, você faria, um, dois, três, quatro. Então, seria o ácido butanoico, não é? Temos o mosquito no bico, do pato. Butanoico, butanoato. Então, vai ser um butanoato. Ó, butanoato de sódio. É a mesma regra de nomenclatura dos sais. Cloreto de sódio. Sulfato de sódio. Butanoato de sódio. Mesma coisa e bem simples. Cai muito? Já te falei que não. Certo? Depois dos sais orgânicos, outros dois que são menos expressivos ainda. Ácidos sulfônicos. Faltou um Szinho aqui, sulfônicos. Os ácidos sulfônicos são ácidos orgânicos derivados do ácido sulfúrico. Por isso que é chamado de sulfônico. Onde você substitui um OH do ácido sulfúrico, que é isso aqui, né? Vou mostrar aqui pra você. Você lembra muito bem. Ó, esse é o ácido sulfúrico. É enxofre. Aí você tem, ó, ligação dupla, oxigênio. OH. Deixa eu colocar aqui o OH. Aí você tem aqui, ó, OH. E a duplinha, ó. Então você substitui ou troca um desses OHs aqui por um radical de carbono. Um radical de carbono entra no lugar justamente desse OH. Aí você tem um ácido sulfônico, que é um ácido derivado, obviamente, do enxofre. Desculpa, do ácido sulfúrico. Perdão. Aí como é que fica isso, professor? Muito confuso. Vamos lá. Não é tão difícil assim, não. Então tem que ter esse radical SO3H aqui que você tá vendo, ligado aqui, obviamente, ao radical de carbono. Ou seja, um número X de átomos de carbono. Tudo bem? Então e como é que é a nomenclatura? Primeiro, isso é um ácido. E todos os ácidos você chama de ácido. Como a cadeia tem dois carbonos, você vai chamar de ácido etanosulfônico. Ácido sulfônico. Você tem isso aqui no livro, né? Trouxe ele pra você, pra poder lhe amparar, pra você consultar. E também é preciso reiterar uma coisa, pessoal. Bah, eu nunca vi aparecer em prova isso. Então não se apega muito a esse detalhe. Se preocupe mais em reconhecer ali os compostos de ácidos sulfônicos, que tu já tá fazendo assim, muito mais do que tu até deveria fazer. Então fiquem tranquilos. É só por descargo de consciência mesmo. E a última função extra, assim, das funções marginais, que ficam à margem das principais, são as iminas, ou é a função das iminas, como você tá vendo ali. Estas são bem bandidas porque começaram a aparecer recentemente. Eu até confesso que eu acho que o pessoal descobriu ela recentemente, porque nunca tinham cobrado esse troço até então. E aí começou a aparecer. As iminas são funções nitrogenadas, que tem o carbono fazendo uma dupla ligação com o nitrogênio. Isso é importante. Tem que fazer uma duplinha. Se não fizer essa dupla, não é imina. Então vou fazer aqui um destaquezinho pra dupla. Tem que ter essa dupla. É carbono dupla nitrogênio. Dessa maneira. As iminas ficam no meio das cadeias, tudo bem? Podem ficar nas pontas? Podem, podem ficar. Tradicionalmente ficam no meio das cadeias. E a nomenclatura não é difícil não, porque vai terminar em imina. E aí você vai ter isso, ó. Aquele n-tracinho em cima, pra indicar que tá ligado no nitrogênio. N-metil, desse jeito. Você tem um, dois carbonos aqui. E aí você vai ter, ó. Essa é uma tradução direta, porque eu só achei referências bibliográficas de nomenclatura das iminas em inglês, não em, obviamente, português. Então pode ser que haja uma que outra alteração em função da tradução do professor que usou isso na questão. Mas essa vai ser uma nomenclatura bastante provável. Então não vai fugir. O que pode acontecer é virar uma etanimina sem o ouro. E no final eu acho improvável, assim como é nas amidas, né? Ou em outras funções também. Certo? Então, não se preocupe com a nomenclatura das iminas. De fato, só o reconhecimento delas está mais do que bom. E esse é o cartãozinho ou card de funções marginais. Funções que não são tão importantes, não têm a relevância das anteriores, mas podem aparecer por aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?